Música Fala galera, murchil disponível e estamos aqui para mais um vídeo galera No vídeo de hoje estou aqui para você ir para o canal no episódio número 2 da nossa série de Batalha nas Torres Eu estou aqui hoje com o Gag E aí graças a Deus com o Gag Mano, hoje é o final Hoje é o dia A gente vai ter que subir Nossa, vai ser época esse episódio, vai? Hoje é o dia, velho Vai ser o começo de uma nova era Exatamente, vamos lá Falei bonito É, falou bonito, essa foi bonita Galera, nesse episódio a gente vai organizar todas as nossas coisas, né Gag Tipo, vamos deixar o nosso inventário arrumado Vamos pegar tudo que a gente precisa Porque depois na hora da paulada a gente vai ter os melhores itens e vai conseguir ganhar Então a gente tem que se preparar bem, né Gag? A gente tem que pegar pelo menos uns 5 packs por equipe, tá ligado? Então, beleza Tipo, eu e você tem que ter uns 5 packs de madeira, assim Tá, acho que a gente deve fazer É o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, na crafting, eu vou fazer um full dima para cada um Que isso é, tipo, essencial, né? Aí, então, eu vou fazer aqui dois por trás Espada, eu já tenho a minha Mas, ô Muti, tem uma coisa Se a gente pega madeira É... tem um certo negócio, tipo assim Eles podem tacar fogo e a gente se lascou no bagulho inteiro Então, vamos fazer com picareta de... diamante Pera Picareta, como assim? Que isso? Eu tô no modo de... Ai, eu tô no modo de cheat mode Me dá depois Pera Ai Pera Foi sem querer O que que você tá? Eu tô... acho que eu tô no modo de cheat Daí eu consegui pegar a coisa Sabe? No criativo Não é, véi Não é Nossa, foi sem querer porque eu tava... eu dropando Eu tava dropando o bagulho Não, mas vocês viram que eu grafitei que eu tinha... Nossa, véi Olha isso Não para de brotar item no meu inventário Eu não sei o que fazer, Gaghi Calma Tá, calma Dropa Dropa e dropa Tá, pega ali, Gaghi Pera aí Pega aqui, pega aqui Não, mas a gente tinha 53 diamantes Eu fiz dois full dimas e sobraram cinco E esse full dimas aqui já é o extra que veio, não sei porquê E espada Então eu vou jogar aqui E espada... tu não tem espada de dimas, não? Não, você não fez Tá, então deixa eu fazer aqui pra ti É... aqui, Gaghi Ah, que você ganhou a tua, né? Exato Então vem cá, Gaghi, ó Toma aqui a tua espadona de diamante Pega aqui Tá Ó, toma E terra, Gaghi, não acha uma boa a gente fazer, não? Terra? Acho que... Tá, pode ser, ó Pega essa pá e vai pegando terra Não, eu também já tenho aqui já, véi Por isso que eu disse Ah, então me devolve, me devolve Ó, pega aí Ó, eu tenho... Calma, deixa eu pensar Um, dois... Quatro packs já de... 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 de madeira Já tá bom, já Tá, então tu pega essa pá e vamos pegar um pouco de terra, um pouco de cobblestone e um pouco de outra coisa Beleza Tá, então vai Agora, eu também... eu também... acho que, tipo assim... se a gente chegar lá em cima e eles tiver... o Orion tiver com a estratégia de tacar TNT na gente A gente vai se lascar, vai se lascar Uhum Então eu acho que a gente devia levar pelo menos algumas obsidians, você tem alguma? Obsidian, eu deixei lá as obsidians que eu tinha naquele lugar que a gente abriu, porque eu pensei que era inútil Putz Não, não é inútil, às vezes é importante Mas, tipo assim, eu tenho só 16, então... mas tudo bem, beleza Ó, a gente... se a gente achar um poço de lava, a gente tem como pegar obsidians, tipo... É, tô ligado Será que não é bom? Porque daí a gente pega Pra caramba Porque eu tenho aqui uma lava, aí já vai ficar de noite, agora vai ter um monte de monstro Uhum Aqui, vai, vamos vir por aqui, olha, e daí... cadê? Ah... cadê tu, Gag? Eu tô cavando aqui pra ver se eu acho os minérios Mentira, eu não tô cavando, eu tô pegando o terra Eu tô pegando as obsidians que tu colocou aqui, olha Ah, tá, verdade Né, então, já que o Gag fez essa façanha com a gente aí... obrigada, Gag, valeu mesmo De nada, eu sou zicão De nada, de nada Vem aqui me ajudar depois, porque, né, seria da hora E aí, depois, o que a gente tem que fazer é pegar bloco Vai, vamos lá Aqui, pega mais uma O Gag vai pegar o resto pra gente E, Gag, isso aqui até seria bom, porque pode ser uma backpack, tá ligado, pra gente? A gente pode botar itens aqui, eu acho Ah, não, não precisa, não precisa Eu pensei nisso também, mas é meio que inútil É, porque não... realmente, vamos lá, vai Aqui, vamos pegar mais obsidians Não usa armadura agora, não Não, não vou não, pera Eu vou tirar, eu esqueci Porque eu tava ocupando espaço no Invy Beleza, vamos dropar aqui os itens que estão... é, no Invy Vamos dropar os itens que estão meio que inúteis aqui Gag, tu pegou o Enchantment Table? Não, né? Peguei Boa, então, vamos fazer o seguinte Tem bastante experiência, né? Hum... 18 Tá, beleza Seguinte, bota aí a Enchantment Table no meio, please Aqui, ó, nesse lugar limpo aqui Aqui, ó, Gag, bota aqui Boa Agora olha o que eu vou fazer aqui Botar isso daqui Porque a gente vai conseguir encantamentos melhores Talvez a gente consiga protection Mas daí vai vir muito grande O quê? Vai vir muito grande Tipo, nível grande Tipo, não vai vir um Vai vir seis, por exemplo Então, é exatamente isso Por isso que eu fiz isso Pra gente pegar itens melhores, não? Eu não sei Sei lá, por exemplo Na espada eu peguei julgamento Muito ruim Ahn... Tá Eu vou tentar encantar, então Sem essas coisinhas Talvez seja melhor mesmo Porque senão a gente vai pegar item Tipo, Banner of a Chop E essas coisas, saca? Uhum Deixa eu tirar isso aqui Aqui, beleza Boa, vamos encantar isso aqui Tá, eu não peguei nada de bom Na espada nem na armadura Beleza, eu peguei sharpness Agora, vamos ver Deixa eu... Cara, eu tô com muito item lixo aqui Vamos ver aqui Tira isso daqui, galera E bora Aqui Eu vou pegar aqui Protection Protection Será que eu consigo full protection? Não Nossa, eu sou muito meta Full protection, Gag, caraca Eu não peguei nada de bom, velho Nada Você não tá entendendo Eu não peguei nada de proteção Eu peguei... E eu peguei o julgamento No... OP Nossa, que horrível Aqui a gente tem que Knockback 1 Será que bigorna? Caraca, a gente não pegou Aquele do LocoLoco que tinha o bigorna? Porque... Não, nossa, seria muito GG Não Caraca, seria muito bom Vamos pegar isso daqui, ó Sabe o que eu vou fazer? Encantar essa picareta aqui Porque vai ser útil pra gente Depois Eficiência Eu vou encantar a minha pá E vou encantar o meu machado Que daí a gente pode quebrar O caminho das pessoas mais rápido, saca? Vai ser muito bom Então, beleza Gag, seguinte Seguinte, eu acho que a gente devia agora pegar mais madeira, pegar mais bloco, e eu vou organizar meu inventário. Então, deixa eu tacar as coisas pra lá. Eu já até organizei meu inventário aqui. Não pode usar item de luck. Então, deixa eu jogar isso aqui fora, isso aqui fora, isso aqui fora, isso daqui fora também. Fora. Cobasotone pode ser útil, livro é inútil. Deixa eu... Olha isso, não tá funcionando o negócio pra dropar. Vamos lá, beleza. Aqui, tira isso. Ender Pro é útil. Flechinhas, diamantes. Maçãs, boa, galera. E tu tem balde de lava aí, Gag? É, de lava não. Não? Então pega aqui um, porque eu tenho dois. E daí eu ia jogar fora, mas eu vou te dar. Pega aqui. E vamos lá, galera. Vocês estão ligados que eu sou boa no PVP, né, galera? São ligados porque, né, eu jogava muito HG nos passados aí. E aí, a gente... Eu era meio que boa no PVP, e aí a gente vai tentar, com o objetivo do vídeo, matar todo mundo e ganhar todo mundo. No próximo episódio, né, Gag? A gente vai ganhar tudo e a gente vai matar todo mundo. O pessoal... Não, fiquem ligados, na moral. Tipo... Vai ser difícil? Porque tem... Tipo, todo mundo joga bem e tal. Mas tem o vírus, que ele joga HG também. Vírus? Ah, mas eu mato o vírus. O vírus não é o Malwee. Aham, sim. E... E também tem o João Caetano, que ele também jogava HG, então... Jogava HG, então... Caraca, vai ser meio que tenso, né, Gag? A gente vai ter que ir tancar bastante. Mas o bom do nosso time, né, Gag? Tipo, eu e tu, é que meio que os dois são meio que bons, saca? Não tem, tipo... Um muito ruim, sei lá. Não tem um dia da vida. Tipo isso. Não, mas... Assim, tipo, só mais por causa do... Que tem... A gente... Os dois jogamos HG, né, Gag e tal. E daí é mais de boa. Sim, eu joguei muito HG. Sim, eu também. Então meio que o HG ajuda muito a combar essas coisas. Inclusive, eu tenho que colocar o meu sprint no R. Que não tá ainda, tá? Deixa eu ver. Tá, tá sim, beleza. Então o meu sprint já tá no R. Uma coisa que é importante também é mudar os controles. Que eu coloco o botão 9 como o botão do mouse aqui pra... Nossa senhora. Senhor. Vem aqui um bicho. Vamos lá. Boa. Vamos lá, pessoal. Agora vamos pegar um pouquinho mais aqui de blocos, né, Gag? Vamos pegar mais uns blocos. Lógico que sei. Porque eu peguei poucos. Tô minerando aqui. Minerando e o quê? Diamante. Tô procurando diamante. Ah, vai. Vai procurando, vai. Você precisa de gima? Eu não. Pra quê? Não precisa. Acabei de achar dois. Sério? Sério? Nossa. Ah, não. Eu acho que não precisa, Gag. A gente já tem que fugir, mano. Por quê? Tu quer diamante? Sei lá. Eu tenho. E eu tenho também aqui mais três diamantes comigo. Eu tô com eficiência em todas as coisas, então tá bem GGzinho. Vamos lá, vai. Vou pegar aqui mais. E eu preciso espirrar, então... Batiu. Vamos lá, vai. Gag, tu pegou então dois baldes, certo? Um de água e um de lava. Uhum. Isso aqui, comida é importante. Essas ferramentas não são tão importantes, então eu vou deixar aqui. Esse livro com fortuna 13 não é importante. E o que eu vou fazer é organizar muito bem meu inventário pra que eu fique toda direitinha aqui com as coisas. E aí, tá tudo certo agora. Os blocos. Aqui vai ser o nosso... Gag! Eita, senhor! Meu Deus, Gag! Meu Deus! E vamos lá, vamos lá. Deixa eu fechar minha porta aqui que abriram. E vamos lá. Aqui. Pra que tu pegando ferro? Pra que tu tá pegando ferro? Sei lá, mano. Vai, só vai, só vai, vai. Aqui. Beleza. Não, não me dropa lixo. Vai. Vamos subir, galera. Vamos subir. Aqui já tá de boa. Ah, foi aqui que eu minerei minhas terras. Onde? Ah, tá. Foi, 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 foi. Vamos aqui. Mas, mano, acho importante a gente começar a subir na nossa torre e garantir. Já dá pra ir? Já, já, mano. Já. Ah, então vamos lá, cara. Eu nem sabia que dava. Aí, ó. Todo mundo já tá fazendo casinha. Nossa, senhor. A gente tá bem atrasado, Gag. Vamos lá, vamos correr. Relaxa, relaxa. O Pó que gosta de fazer umas casinhas com trap de TNT. Só que ele não consegue. Eu não tenho ideia. Ele se mata no final. Só vai, só vai. Vamos lá. E vamos uns poucos aqui. Caraca, olha isso. Olha aqui o que o Box tá fazendo com o Total. Que isso, jovem. A gente vai ficar com as duas de trás. Sim? Então, ó. Quem que é contra a gente? Todos. Tá, mas... Eu sei, não sei. Acho que... Desse lado. Vamos ter que se estabilizar. Olha, tem um barco aqui. Eu vou usar certo esse barco. Nossa, boa. Nossa, é verdade. A gente tem que fazer barco. Dá TP, dá TP, dá TP. Dá TP em mim. Mas vai continuando a TP, porque, né? Cadê a outra torre? E essa torre vai ser a nossa. Pode ser, Gag? Beleza. É perto da superfície aqui, se a gente precisar de alguma coisa. Não sei se pode pegar. Acho que não. Tudo bem. Vai, vamos subir aqui. E daí tu me dá TP. Não gasta teus blocos, Gag. Fica aí. Beleza. Vamos lá. A gente vai fazer de Obsidian, né? Acho que sim. Dá pra acertar o spawn point aqui em cima? Ou não? É, sim. É pra acertar. Beleza, então. Deixa eu colocar aqui na minha armadura. Já dropar esses itens inúteis. E fazer uma mini base de Obsidian. Pode me dar TP, Gag. Beleza. Já vem, já. Que é GG. Beleza. Ó, já fiz aqui uma mini base. Boa. Um barquinho é bom também. Bem útil. Pena que eu peguei. Vai, mas aí. Eu acho melhor a gente fazer de madeira e pedra. Então, tipo, se a gente se ferrar um pouco, pelo menos a gente não perde tudo, entendeu? Fazer um negócio, tipo, a base mesmo de pedra. E depois a gente vai expandindo com madeira. Então vamos expandir aqui mais um, mais um pra cá e mais um pra cá. Beleza. Agora a gente continua colocando madeira aqui, Gag. Vamos lá. Tá bem lixo a nossa base, mas de boa. Ah, por enquanto, né? Não, eu tô falando por causa das cores, cara. Tá muito escraio. Mas de boa, vai. Aqui, 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 aqui. Beleza. A gente não precisa de muito, Gag. A gente não precisa de muito. Tamo bem. Vamos lá. Assim, assim, assim. Beleza. Tá bom assim, Gag. Agora vamos setar spawn point nesse bloco, exatamente. Barra spawn point. Spawn. Spawn. Ó, agora acho que perde item, hein? Já? Já perde item, já? Caraca. Acho que já. Agora, acho que já. Então, perigoso isso aí, hein? Vamos lá. Ó, Gag. Caraca, a gente não encantou o arco. Nossa, eu fui muito burra, cara. Eu tenho... Eu tenho... Entente, gente, relaxa. Tem? Ah, boa, Gag. De boa. Gente, então, vai, bota aí. Deixa eu encantar o meu arquinho aqui. Nossa, mas eu não tenho... Eu não tenho experiência. Ai, eu tenho que torcer pra que venha alguma coisa boa. Tu acha que eu encanto com 5, com 2 ou com 4? Com o menor possível, porque eu também preciso. Eu tenho 16, relaxa. Eu encanto com qual? Ah, sim. Ai, cara, eu não sei. Eu vou tentar encantar com 5. Porque tiver mais letra. Peguei power, peguei power. Vai. Agora eu vou encantar com 7. Unbreaking. Nossa. Fica com o de unbreaking, fica com o de unbreaking. Vai. Beleza. Não tem problema, porque daí a gente... Eu sou melhor que tu no arco, entendeu? Daí é mais... Mano, infinidade ia ser ótimo, hein, velho? Sim, só que, tipo, precisa de pelo menos 20 pra conseguir infinidade, então... Tá, e o Gag, eu tenho uma pergunta. Então, se eu morrer, já não renasce mais. É, tipo, agora é... Tipo, Skyward, assim. Morreu, morreu. Tá. E, beleza. Então, aí no próximo episódio. Então, galera, a gente vai começar a nossa super aventuras de matar todo mundo e ganhar dessa coisa aqui, Gag. Porque eu não vou sair daqui sem ganhar, só pra avisar assim. Beleza? Que eu não saio daqui sem ganhar. Eu vou até baixar já as minhas render distance aqui e tudo mais, pra ficar tudo certinho e pra não lagar tanto. Vou tirar aqui as coisas, vou deixar tudo no fast, 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 tudo no fast, e tentar aumentar um pouquinho a render pra conseguir ver os inimigos. Olha lá, o Total e o Keybox. Lá temos a Bibi e o João Caetano, eu acho, e a outra torre tá pra onde, Gag? Tá pra cá, certo? Tá lá? Uhum. E está lá o Vírus e o Orion, eu acho, eu acho que é isso. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais aqui. Ah, sim, ó, ali tá a Bibi e o João, aí lá tá o Vírus e o Orion e ali tá o Total e o Keybox, beleza. GG, então, hein? A gente vai atacar quem primeiro, Gag? É... A gente... Então, na verdade, eu acho que a gente deve esperar, por enquanto. Tipo, ficar na resta da guarda, assim. Sim, vê quem vai atacar quem, porque, ó, por exemplo, eles estão subindo agora. Só o... Acho que é o Keybox e... Não, é a Bibi e o João que estão subindo agora. Certeza? É, a Bibi e o João que estão subindo agora, é verdade. Sim, sim. Então, ó, cuidado que eles vão atacar direto, hein? É, eu tô ligada. Daí tem eles... Então, eu acho que a gente devia fazer uma base maior, velho. Tu acha? Quer ver? Eu acho, ó. Quer ver? Ó, segue a calma. Se liga. Vamos quibar deles mesmo. Não, não faz isso. Não faz isso. Ah, não? Tá, 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 tá. Quebre esse daí. Beleza, quebrei, quebrei, quebrei. Aí... E pra que tudo isso? Confia no pai, velho. Assim, assim, assim? É pra fazer isso, Gag? Assim? É, né? Ah, sim. Beleza, então. O que é que... Eita, caramba. Já vi que eu não posso ser arquiteto, velho. Eu também, tá vendo? Ai, Gag, que boa. Aqui, aqui, que boa. Beleza, agora a gente fez um negócio assim, ó. Meu Deus, o que que tu fez aqui, Gag? Pelo amor de Deus. Não, relaxa lá. Já deixa assim. Meu Deus do céu, Gag. Aí, eu deixei assim. Só vai, só vai. O que que tá fazendo, velho? Calma, confia no... Olha isso, já estão atacando. Pode isso? Não, não sei, na verdade. Olha. Não. Acho que é só a partir do terceiro. Sim, mas é que vocês já estão fazendo ponte? Ah, ponte, acho que pode já. Ah, então vamos, velho. Tá louco? Quem tu acha que a gente devia? Hã? Quem tu acha que a gente devia? Não sei. Eu acho que a gente devia ir pro eu. Porque, tipo assim, se, por exemplo, o Total tá atacando a gente, a gente tem que ver se a Bibi também tá atacando pra gente montar uma estratégia. Realmente, realmente. Entendeu? Então, sei lá. Tá, vamos esperar então. Vamos ficar na retaguarda. Quem sabe a gente se esconde, sei lá, tipo... Mas vai gastar muito blocos, tipo, ah, melhor não, melhor não. Sim, melhor não, verdade. Vamos deixar assim e daí a gente deixa tudo organizado. Deixa o teu negócio organizado. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Gag? E daí, finalmente, no terceiro episódio, não perca. Não, percam. A gente vai ficar... A gente vai ganhar esse jogo. Não, velho. Eu tô prometendo. Se não, eu não me chamo Multigirlbag. Não, eu sei demais, tá ligado? Lógico, chama a Multis. Não chama a Multis. Não, não, galera. Eu não posso fazer essa promessa ainda, porque eu não sei se eu vou ganhar ou não. Mas é isso. Eu acho, galera. A gente vai ficar por aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham curtido. E se vocês tiverem curtido, deixe seu like favorito. E não se esqueçam de me olhar nas redes sociais aí. E também fiquem atentos, porque no próximo episódio de Batalha das Torres, a gente vai se matar, né, Gag? Lógico. Não, a gente não vai se matar. É treta, né? Não, sim. Vamos se matar, que eu digo, vai ter treta, galera. Então, se preparem. E se inscrevam no canal do Gag. Também tá na descrição, como sempre. E é nóis, galera. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. E falou! Falou! Falou!